Lhe peço um minuto de atenção E um copo d'água, por favor Há tempos ando nessa estrada Em suas pedras afiadas Procurando o meu amor Por acaso você não viu Meu amor passar Tem um jeito todo seu De caminhar Seu sorriso lembra o amanhecer É destremecer O seu olhar Por acaso você não viu Meu amor passar Meu amor passar Meu amor 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 É destremecer O seu olhar Por acaso você não viu Meu amor 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 Depois do intervalo, vamos conhecer mais músicas concorrentes da moenda da canção e algumas vencedoras. Já voltamos!